Já estou em terras israelitas de novo! A mulher fez um milhão de perguntas O que eu faço? Onde eu vivo? Por que? O que eu tô fazendo aqui? Onde eu vou? Onde eu deixo de ir? Por que eu tô visitando? Se eu vou visitar Belém, Palestina? Por que eu não vou? Porque, né? Eles têm conflito e tal Enfim, agora tá tudo certo Já estou aqui Já peguei meu papelzinho azul de novo E vamos descobrir esse país Sejam bem-vindos de novo a Israel Ah, não tem ônibus aqui da fronteira Até o centro da cidade Então é obrigatório pegar táxi Que maravilha, né? Cheguei, cheguei, cheguei É que da hora E a minha cama é essa daqui Era de fora Tô amando esse rosto Tô amando Lindo, estiloso demais E assim a gente começa o publicão Vai pra brasileira Porque eu encontrei a Eiland Ela tão me perseguindo Você tá me perseguindo? Você que tá perseguindo? É, ela tão me perseguindo, tá? Meu amigo do Canadá Hello, Canadá E eu tô aqui, ó O Vierga Meister É bom, né? Sim Diga oi pro Brasil Oi Não se fico Não se fico Não se fico Ok Então, 3, 2, 1 Vamos começar Parando no supermercado Comprando uma cerveja por 5 shekels Vamos embora A gente tá indo pra uma balada agora E é isso aí Vamos entrar de graça E o Guia falou que a gente já tem que entrar bêbado Porque a parada lá, a bebida lá, custa 35 shekels Então, já vamos chegar no grau pra já chegar arrependendo Bom dia, bom dia, bom dia Pra você que já começou o dia em Israel causando confusão Como assim, Indor? Então, minha gente, eu tinha buscado um tour Na verdade, dois Um pra amassada e um ar morto E outro pra cidade velha aqui de Jerusalém Aí eu tava esperando o tour e tal E nada do tour aparecer E nada do tour aparecer Liguei pra menino e disse Aline, o que que tá acontecendo? E aí descobrimos que eu tinha buscado o tour pra outubro E não pra setembro Olha que maravilha Então, hoje eu vou conhecer a cidade sozinho E meu tour vai ficar pra depois de amanhã Ontem eu não fiz muita coisa Saí só pro pub crawl Também não fiquei muito tempo Porque eu tava com muita dor de cabeça Dei só um rolê mesmo E é isso aí Mas hoje estou 100% E vamos nessa Comprei um sim card aqui de Israel Minha gente, paguei 40 shekels só Pelo número E mais 60 Com 20 gigas de internet Que é o pacote mínimo que eles têm Ou seja, morreu aí Sem shekels Pesquisei, pesquisei Fui, rodei Vários lugares Nenhum Foi mais barato Foi tipo 80, 90, 100 Então Tá bom Fazer o que, né? Estamos conectados agora A cidade nova de Jerusalém Começou a ser construída em 1860 Tudo que é anterior a essa data Tá dentro dessas muralhas Tudo posterior a essa data Tá aqui Nessa cidade que a gente já conhece Agora vamos Vamos lá O berço da fé do mundo É, muito doido, né? É, muito doido, né? Acabei de cruzar o portão Jaffa Que tá perfeitamente alinhado com a cidade de Jaffa Uma das cidades mais antigas do mundo Uma cidade portuária de Tel Aviv Aqui tá o portão Agora eu estou oficialmente na cidade velha de Jerusalém Aqui a gente vai encontrar Um bairro cristão Um bairro muçulmano Um bairro armênio E um bairro judeu Então imagina Todas as religiões Todo tipo de gente Todo tipo de cultura Todo tipo de língua Todo tipo de... De tudo A gente encontra aqui dentro É um lugar de muita fé De muita... É... História E uma carga assim É muito pesada Porque... Todas as religiões Todos esses povos De certa forma Já lutaram Já brigaram Já destruíram E construíram E... E aprenderam de uma vez por todas Ou quase isso, né? A viver em completa harmonia A se respeitar Então aqui dentro A gente encontra Todo tipo de... De tudo Bom, a cidade velha de Jerusalém Foi construída pelo rei Davi Que construiu aqui em cima do morro O enorme templo de Salomão Que foi destruído pelos Babilônios Aí chegou o rei Herodes E construiu uma plataforma Em cima desse monte E reinou aqui por alguns anos Até que vieram os romanos E destruíram Parte dessa plataforma É o muro das lamentações hoje Que a gente ainda vai visitar Aí vieram os muçulmanos E os muçulmanos Construíram o Dumbo da Rocha Que ainda está de pé hoje Em cima desse morro Que foi onde Abraão quase sacrificou o filho Onde o rei Davi Construiu tudo Onde o rei Herodes Construiu a plataforma E hoje é onde os muçulmanos Construíram o Dumbo da Rocha É, minha gente Até cansei Acho que eu estou chegando No bairro cristão Que a gente já está vendo aqui Imagens de santo E vai mudando E vai mudando Muito doido, não é? Demais Sabe que lindo Aquele que já vai comprar E tudo muito caro também E vai mudando Tchau, tchau. Acabei de chegar na igreja do Santo Sepulcro, que foi onde Cristo foi sepultado e crucificado. Minha gente, a energia desse lugar é assim ó. Eu não sei nem como explicar. Vamos lá? Tchau, tchau. Aqui é a estação número 12 da Via Dolorosa, olha ele foi crucificado, é isso aí minha gente, eu não consegui falar, esse é o lugar onde o Cristo foi sepultado, onde a cama era onde eles encontraram vazia depois que enterraram ele. Olha minha gente, a emoção de estar neste lugar, é assim ó, demais, é uma energia fora do comum. Eu não sei explicar, aqui é onde Cristo foi sepultado e onde ele ressuscitou. Lá dentro a gente encontra uma pedra onde o corpo dele supostamente ficou e um fragmento da porta que fechava o túmulo. Acabei de sair da igreja de Santo Sepulho e eu nunca senti nada parecido como eu senti aqui. Eu fui criado na igreja católica, mas eu não sigo religião alguma, enfim, eu acredito que tenha sim alguém que criou isso tudo pra gente, que deixou isso tudo pra gente, criou um ser humano e independente de qualquer coisa, tenho uma energia superior. mas a emoção, a energia que esse lugar tem é algo assim ó, especial demais. Vocês que me seguem, que me assistem, sabem que eu me emociono facilmente, mas que principalmente sinto a energia dos lugares. E aqui é algo assim ó, inexplicável, inexplicável. Especial, não tenho como definir, emocionado de verdade e é isso. E aqui uma das estações da via dolorosa onde é definitivamente não dá pra fazer cidade velha sem guia tô andando 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 tentando achar os lugares perguntando para as pessoas mas é muito difícil é muito grande e são várias ruelinhas e a indicação é tipo zero assim zero mas estamos voltando com guia alguns e tudo vai estar resolvido a quinta estação da via dolorosa agora comprei uma pinha um guia explicando e mostrando os lugares da via dolorosa de tudo aqui o caminho percorrido por jesus durante o processo e tal eu vou voltar mestre porque né dar uma escutadinha depois já vim gravando tudo pra você mas imagina que foi por isso aqui jesus veio carregando a cruz sofrendo 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 subindo essas escadas sendo humilhado até chegar na igreja do santo sepulcro onde ele foi crucificado onde ele morreu onde ele ressuscitou também ele está fazendo o caminho inverso porque eu entrei no jaffa gate fico sem palavras foi como eu falei eu não sou uma pessoa religiosa a ponto de entender o cristianismo na história e estudar a bíblia enfim nada disso mas eu consigo sentir a energia do lugar e como eu falei é muito é muito tocante emocionante estar aqui vivendo tudo vendo tudo com os meus próprios olhos e a energia é eu tô impressionado com os chapéus dos rabinos assim ó não tinha visto isso durante o dia não sei se agora é um momento especial se eles estão indo pra sinagoga ou algo do tipo mas tô impressionado é muito doido e é das crianças aos vozinhos todo mundo com chapéu um chapelão, um chapéuzinho, um chapéuzinhoinho e assim vamos eu tô indo agora pro muro das lamentações bem lembram que eu falei que o rei davi construiu o templo de salomão que foi destruído pelos babilônios e aí depois o rei heróides construiu uma plataforma e construiu o templo de jerusalém pois é que foi destruído pelos romanos também o que sobrou desse tempo é o muro das lamentações que é o lugar mais sagrado pro judaísmo eu tô aqui e o que a gente consegue ver é só um pedaço do muro o resto tá tudo por baixo da terra e a gente pode fazer um tour pelo túnel vários túneis e ver o muro das lamentações de outra perspectiva mas olha aqui a quantidade de gente rezando eu não vou lá pertinho agora porque eu acho que é um momento sagrado pra eles porque tem muita gente aqui com uma roupa diferente, chapéu, enfim então eu não vou atrapalhar, vou mostrar só de longe, mas olha aí e aqui é uma parte que só tem homem e as mulheres estão lá, divididas, separadas aqui a gente pode ter uma ideia de como era o tempo, gigante e o que sobrou dele e aí por uma sorte da natureza eu encontrei o grupo do hostel que tem free tour e eu perdi, eu encontrei eles e agora a gente tá indo jantar com hummus, maravilhoso com falafel meio que eu tô com fome que hoje eu nem aluncei fiquei comendo só nuts e é isso aí mas agora eu vou comer de verdade aqui ó hummus e falafel olha lá, esse aqui é o nosso guia lembram dele de ontem no pub crawl? ele é o cara isso aqui é o hummus com carne, falafel, salada e pãozinho maravilhoso é isso aí é isso aí